No momento, o WhatsApp com aqueles vídeos engraçados que vocês mandam, enviam para nós. É importante referir aqui que nós não queremos ficar pelos vídeos, por isso mesmo, mandem fotos também, momentos maracantes, fotos de casamentos, aniversários, festas, aquelas festas de quintal de família que batem boeta. Fotas à frente da TV, já que estás a ver o Atarda Nossa. Queremos, queremos. Mas também queremos sempre, sempre vídeos muito engraçados com o nosso momento WhatsApp. Exatamente, exatamente. Bem, vamos agora falar com dois jovens que vão agora organizar uma palestra interessante. Falo de Edvaldo dos Santos e de Cia Gomes, para quem eu peço uma salva de palmas. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Zuleika. Boa tarde, Igor. Muito obrigado pelo convite. Bem, gestão de carreira artística, musical e criação de blog é o tema da palestra, não é? Sim, sim. Bem, o que é que vocês vão ensinar? O que é que vocês vão passar para as pessoas? Mas antes mesmo, como é que surgiu essa iniciativa e por quê? Bem, a iniciativa surge na perspectiva de podermos elucidar algumas pessoas que têm os seus sites particulares, como artistas, né? Ou pessoas ligadas a uma área de informação que também têm a tendência de abrir os seus sites ou blogs. E não só, aqueles sites de informação geral, nós temos visto que isso é uma febre atual nas redes sociais também, terem sites de notícias cor-de-rosa, assim posso dizer, política, enfim. Imprensa cor-de-rosa, todo mundo quer. Enfim, e também diariamente o Igor e a Zuleika devem ser testemunhas disso na vossa atividade, vocês devem ter visto, devem ver, surgem músicos, quase que diariamente. Muitos, 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 muitos novos talentos, jovens, os jovens agora todos querem cantar, não é? Até vez em... E muitos cantam bem. Sim, sim. É, 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 é nessa perspectiva, então, queremos dar luzes a muitos que vão nascendo como músicos, principalmente os adolescentes, os jovens que às vezes não sabem de algumas coisas, querem só aparecer. Sim. Ou fazem a coisa só por moda. Então, temos dois palestrantes, um para falar nesse tema, que acabei de explicar, e outro para falar sobre a criação, gestão e manutenção de um blog ou de um website. Muito bem, mas é importante perguntar-vos, não é, que bases vocês têm para dar luzes a outras pessoas que querem, então, seguir esta carreira musical e que não tenham sustentabilidade para isso, não é? Porque as pessoas devem estar a perguntar, mas palestra, quem é que vai falar, que formação é que têm, por isso é que é importante saber de vocês, que bases é que vocês têm para falar para as outras pessoas, para os músicos, principalmente. Bem, nós estamos, tirando a TV Zimbo, que agora abriu-nos as portas, nós estamos a fazer a promoção desse evento, mas por via das redes sociais. E temos lá os dois palestrantes, que um deles será o MC Kappa, que é um músico que tem três álbuns lançados no mercado, que é um músico que vende muito bem, que é um músico premiado, quer a nível nacional, quer a nível internacional, que é um músico com uma extensa experiência em termos daquilo que é a atividade dele musical, que não vive só dos CDs lançados, só dos shows, vive dos merchandis, vive de outras coisas, tudo dentro da música. Então, acreditamos ser uma pessoa, é formada em filosofia, em direito, também acreditamos ser uma pessoa capaz, com capacidade suficiente para falar sobre o tema. Em termos do segundo tema, nós temos o blogger, Décio Faria, ele tem um blog que é o senasquecurto.net, que é dos mais populares aqui em Angola, e não só, mesmo muita gente conhece no Brasil, é dos que mais visitas recebe diariamente, e já tem também nove anos de existência. É angolano ele? É angolano, é meu amigo, por acaso. Já tem nove anos de existência, então, é formado em informática, também ele próprio é que criou, ele próprio é que faz a manutenção, então também tem bagagem suficiente para falar sobre as pessoas. Nós solicitamos eles devido à experiência que têm, e pelos anos já andados, e acredito que conseguem passar para os mais novos. nós temos visto muita gente no mundo da música, entrar para o mundo da música, e acredito que devem ter orientação, não é simplesmente entrar. Há a necessidade de ter orientação, de forma a chegar e atingir os objetivos. Bem, há um, há um, há um, esse tema é muito importante porque há um déficit muito grande no que toca registro e informações sobre os músicos, sobre os cantores aqui em Angola. Se nós formos procurar perfil de um cantor, raramente encontramos. Biografia. Biografia, exatamente, nós não encontramos. Será que esta palestra veio para minimizar este problema? A Zuleca tocou num tema muito, num ponto muito importante. Nós fomos à procura de informações sobre um músico brasileiro, vamos encontrar todas essas informações no site do próprio músico e não só fora do site dele, mas fomos à procura de informações sobre músicos angolanos e já aconteceu, muitos músicos nossos foram para fora, e as pessoas de fora iam para a internet procurar informações e não encontram. E nós temos músicos que estão lá, no top, Yuri da Cunha, C4 Pedro, por exemplo. Músicos já bastante populares aqui, não é? Já reconheciam, mas não têm. E nós não conseguimos encontrar o que é que ele fez desde que começou, como começou e tudo mais. O Facebook é uma ferramenta muito usada para isso, mas o sistema de arquivo do Facebook não é tão eficaz como o músico ter o seu próprio site. Não deve ser a única ferramenta, não é a única ferramenta. Também deve constar. Mas acredito também que não é muito eficaz, porque tem muita gente que, por exemplo, cria fake page, uma página falsa, a dizer que eu sou a Zuleca e põe os dados que não são realmente os meus. Quando tem um site, nós sabemos que é oficial. Oficial, exatamente. E que tem alguém que gere este site. Aí é que está a gestão. Eu penso que isto é um problema de base, porque você quando pensa em fazer música, você tem que ter uma base de dados, um registro para que as pessoas te possam localizar, saber bem, este músico começou assim, tem a formação X. Até que possam ter contato com a tua própria música. Exatamente. Há aqui músicos que querem fazer carreira e depois, quer dizer, dão passos largos, não é? Aquilo que é importante fazer, aquilo que é importante olhar. Há pessoas que trabalham para músicos e que a especialidade delas é se cuidar do registro dos músicos. Mas nós aqui em Angola, nós não temos muito isso. Porque os cantores de fora têm uma equipa que trabalha para isso. Os músicos não procuram. Ter nós temos. Eu sou uma das pessoas que posso fazer isso. Nós em Angola temos equipa. Só que às vezes há dificuldade em ter orientação nesse sentido. Ok. E eu estava em conversas em off com uma amiga que é a Eva Reptiva. Ela fez uma passagem para o Brasil, tinha sido convidada ao Brasil para uma atividade. E ela, no circuito dos outros músicos, todo mundo tinha essa informação. E ela sentiu-se meio acanhada. Eu não tenho tudo isso tão organizado como os outros têm. E ela, por acaso, já está tratando disso. Mas é só para dar um exemplo da necessidade disso existir. Porque o Igor, o Azuleka, não tem que necessariamente ter que me perguntar tudo. Já sabe a informação sobre mim antes mesmo de eu ser entrevistado. Quando nós prepararmos uma entrevista, isso acontece muito comigo. Eu vou à procura da informação sobre os cantores e, simplesmente, não há, não há. Wikipédia, não há registro. Isto é triste. Isto é muito triste. O objetivo, o nosso objetivo é mesmo este. Porque muitas das vezes... Para o que diz, fale-se mais comigo. Sim. Muitas das vezes nós temos visto os artistas fora. E não sabemos o que está por trás. O que está por trás. Porque aqui eles não é simplesmente eles sozinhos que fazem a carreira. Existe uma equipe enorme por trás. Então, é isso que queremos passar ao pessoal que estiver presente. De forma a melhorar a carreira. Azuleka disse bem. No Facebook há dificuldade de, às vezes, terem muitas páginas falsas. E os artistas não vão dizer, olha, a minha página verdadeira é aquela. Nem todo artista dá essa informação. E muita gente segue o preto show pensando que é o preto show, mas é um perfil que não é do preto show. A facilidade de adulteração dos dados. Ou de se apoderarem dos perfis do Instagram, por exemplo. Todo mundo está preocupado em ser popular no Instagram. Todo mundo está preocupado em ser popular no Facebook. E essa facilidade das pessoas puderem aceder, às vezes, aos nossos dados. Não sabemos como. E aproveitar as nossas páginas. Já num site. Tudo bem, que há muitos que estão preocupados. Eu não tenho agenda suficiente para dar informação, para pôr informação suficiente no meu site particular. Mas há músicos que já têm essa agenda. Quase todas as semanas têm shows. Quase todas as semanas fazem fotografias num ou outro evento que vão. Enfim, são todas essas informações que dá para pôr num site de forma regular. E, aliás, o músico, no seu site, pode ganhar alguma coisa. Nós temos um aplicativo, o Google AdSense. Que a Google paga por cada visita que você recebe. Em Portugal, tem empresas que compram as visitas que você recebe. E você, artista, a excusa-se de ganhar única, exclusivamente, no show ou na venda de discos. Ganhas a própria exposição que fazes. A tua própria página como artista pode servir para você publicitar outros produtos. Outras marcas, não é? E pagarem por isso. Enfim, são algumas das coisas que nós vamos falar. Para a tua própria imagem. Sim. E será que vocês vão ensinar também como criar registro no Wikipédia? Porque, além de um site, eu acho que criar registro no Wikipédia é muito importante. Porque, se formos ver, quando nós precisamos de história de outros países, tu vas ao Wikipédia e encontras. Porque até a música, os músicos, a cultura faz parte da nossa história. E amanhã se foi, ninguém sabe quem é o mais novo, vai ouvir a música, mas não vai saber quem é. Não vai saber de todos os trabalhos que essa pessoa fez. Então, o Wikipédia, eu acho que é muito, mas muito importante. Daqui a algum tempo, muitos deles não saberão dizer quem foi o Bangal. Pois é. É verdade. Pois é, por exemplo. Por exemplo. Por onde passou, com quem trabalhou e tudo mais. Quais são as suas músicas? Exatamente, exatamente. Bem, vocês, por acaso, têm aqui uma iniciativa brilhante. São de parabéns pela iniciativa. Fantástica. Muito obrigado. Vou pedir que anunciem, então, a data e o horário, o local e o horário em que começa a chegar. A atividade será no dia 26, isso na Vila Alice, no King's Club, às 18 horas. Não sei se posso deixar o contato. Pode. Pode. E para quem quiser obter mais informações, é só ligar para o 924-60-3750 e o 923-700-006. O ingresso está favorável a todos. Mil Kwanzaas. Está mil Kwanzaas. Vamos começar numa sala pequena, porque nós pretendemos continuar com essa iniciativa. Começamos no King's Club, mas provavelmente iremos para outras salas maiores. É que os cursos também não nos permitiram fazer uma coisa bem mais ampla. Então, estamos a começar por aí e vamos ver a aderência, como é que será. Deixe-me agradecer o apoio da TV Zimbo, mais uma vez. Obrigada. Muito bem. Edvaldo dos Santos e Cia Gomes foram os nossos convidados. Com eles acabamos de falar. Muito obrigado mais uma vez. Vamos agora conhecer o outro lado. O outro lado do seu artista favorito, aquele que você nos sugere. Obrigado.